Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. O áudio que você vai ouvir agora foi extraído de uma das nossas lives VIP de domingo. Essas lives VIP são lives que a gente faz para o nosso grupo fechado de mentoria de pessoas que participaram do desafio e depois seguem com a gente onde a gente fala sobre alguns assuntos que a gente muitas vezes não consegue desenvolver durante a semana no site, no YouTube e também responde as dúvidas do pessoal. A gente também tem um grupinho no WhatsApp e trata de vários assuntos por lá. É bem interessante. Se você quiser fazer parte desse grupo, as inscrições estão fechadas neste momento, mas você pode fazer sua pré-inscrição acessando senhortanquinho.com barra desafio. Lá você deixa o seu e-mail e seu nome e a gente entra em contato com você com os detalhes quando abrirem as vagas. Mas vamos direto para o conteúdo agora que você pode se beneficiar bastante das informações que a gente vai passar hoje. Antes disso, só uma palavra rápida da nossa anunciante e patrocinadora Tudo Low Carb. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão conjac, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta Low Carb, você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Então tá ótimo. Vamos falar diretamente os assuntos de hoje. E claro, pessoal, quem tiver dúvida pode mandar no chat que a gente vai endereçar também. Mas a gente já queria começar aquecendo os motores, falando de dois tópicos bem interessantes. O primeiro é sobre vitaminas. E não só vitaminas, mas suplementos de vitaminas, tipo multivitamínicas. Qual que é a pergunta sobre isso, Rony? Bacana. Bom, a pergunta que deu origem a essa ideia de tratar desse assunto nessa live veio da nossa aluna Maria do Carmo. E ela queria saber se é interessante suplementar algumas vitaminas. No caso, ela especificou as vitaminas A, C e D. Mas a gente já pode abordar, de maneira geral, isso na resposta. Então vamos explicar aí se tem necessidade de suplementar vitaminas e minerais. Todos, nenhum, alguns. E a gente vai abordar um pouquinho sobre isso e quando que pode ser interessante suplementar. Então vamos lá. De maneira geral, a ideia de... A maioria das pessoas pensa que tomar multivitamínicos, né? Aquelas coisas de centrum que vai de A, zinco, essas coisas todas, seria algo positivo. Por quê? Porque elas acreditam que isso supriria as deficiências que, porventura, acontecessem na alimentação delas. Porém, geralmente, não é isso que acontece. Os estudos de mundo real têm indicado que esses multivitamínicos são alternativas horríveis para as pessoas. Na verdade, geralmente, quem suplementa esses multivitamínicos, né? Eles têm muito do que não precisa, do que você já deve ter normalmente na sua alimentação. E pouco do que você precisa, do que você provavelmente estivesse deficiente, né? Então a gente sabe que muitas pessoas nas dietas ocidentais têm deficiências de coisas como vitamina D e magnésio. E quase não tem isso no multivitamínico. Por outro lado, eles têm bastante vitamina C, que a maioria das pessoas não precisa. E a gente vai falar um pouco de cada uma dessas vitaminas e minerais. Tanto nesse contexto da dieta ocidental padrão, que não importa tanto pra gente, porque a gente não tem essa dieta pobre, né? A gente tem uma dieta com alimentos de verdade. Quanto mais especificamente no contexto da low carb e cetogênica e com comida de verdade, que é o nosso foco. Mas o que acontece, de maneira resumida, é que quando você toma esses multivitamínicos, você tende a ficar com maiores desequilíbrios ainda. Justamente porque eles têm muitas dessas coisas que já estão na dieta, tipo vitamina C, e poucas das coisas que estão deficientes, como o magnésio que eu mencionei. Antigamente, as pessoas falavam, ah, mas se tiver faltando alguma coisa, pode tomar, mal não faz. Muitos médicos falavam isso, né? Porém, a pesquisa foi mostrada que não é assim. E que muita gente pensava, vou tomar, porque vai que tá faltando alguma coisa. Se eu tomar em excesso, vai sair tudo na urina. E, na verdade, não é assim. Eles não são uma balinha de goma, né? Não é uma coisa inofensiva que você toma ou faz coisa boa ou não faz nada. Eles podem fazer mal. E se você implementar algumas dessas coisas em excesso, é pior do que não tomar nada. Não é que não vai fazer nada e vai jogar dinheiro fora. É que vai fazer mal pra você. Então, ao contrário do que a maioria das pessoas pensava, né? Sim, justamente. Então, uma coisa que você tomava achando que tava fazendo bem, no final das contas, podia fazer mal. E esse pensamento de ser multivitamina e infar, tem tudo. Então, na pior das hipóteses, o que já tá tudo bem em mim vai continuar bem e o que tá abaixo vai ficar melhor. Só que muitas vezes o que aconteceu é isso que o Guilherme explicou, né? O que você já tinha bem, ele punha a mais. E o que você não tinha, não tava tendo consumo satisfatório, ele não compensava, porque a dosagem é muito pequena. E aí, a pesquisa evoluiu, né? E foi se vendo que, na verdade, poderia ser prejudicial ter excesso de algumas vitaminas e minerais. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Então, o primeiro ponto, que é os multivitamínicos, que, com certeza, muita gente tem dúvidas sobre isso, ou até mesmo já tomou ou toma. Então, acho que a gente abordou, acho que o Guilherme abordou bem. Fica aí a dica de que é melhor, possivelmente, é melhor evitar os multivitamínicos e focar nas vitaminas e minerais um a um, caso a caso, né? Porque também isso varia bastante de pessoa pra pessoa e varia bastante conforme a sua alimentação. E, então, por isso que agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma das principais vitaminas e minerais e onde obter essas coisas. Exato. Antes disso, eu só queria dar um exemplo que tem um estudo muito famoso, né? Famoso entre as pessoas que gostam de ler essas coisas igual a gente, mas que mostra justamente um caso em que deram pra pacientes, se não me engano, eles eram diabéticos, deram vitamina E pra eles. Por quê? Porque no diabetes, né, você tem um alto grau de inflamação no corpo. Geralmente, se você tem diabetes tipo 2, elas têm uma alimentação muito rica em carboidratos refinados e isso é algo inflamatório. O açúcar no sangue, em excesso, é inflamatório. E a vitamina E é uma coisa anti-inflamatória, tida como um antioxidante. Ela tá presente em vários alimentos. Alguns de origem animal, tá presente no azeite de oliva, enfim. Ela tá presente em algumas folhas e vegetais não processados também. Então, deram vitamina E pra essas pessoas. E sabe o que aconteceu, Rony? O quê? Em vez de ajudar a prevenir o câncer e diminuir os casos de problemas cardíacos nesses diabéticos, que era a intenção, na verdade, era tanta vitamina E que deram que junto com o quadro bagunçado de organismo que as pessoas que são diabéticas já tinham, foi um estressor a mais e aumentou a chance delas terem doença cardíaca. Aumentou o risco cardiovascular dessas pessoas o fato delas tomarem uma vitamina. E um dos motivos que se especula disso, né? É que justamente você tomou a vitamina isoladamente. E na natureza essa vitamina não tá isolada. Ela tá no contexto dos alimentos, da comida de verdade. Então, suplementar a vitamina assim de maneira arbitrária ou aleatória, como alguns diriam, certamente é uma péssima opção. É muito pior do que comer comida. E daí a gente já deriva a nossa primeira regrinha prática. A gente não vai querer tomar vitaminas arbitrariamente. A gente vai querer fazer exames pra identificar no que a gente tá realmente deficiente. E, claro, que a gente pode entrar em toda uma conversa também de pensar, ah, deficiente em relação ao quê? As recomendações diárias, né? Que também não são tão confiáveis assim. Mas a gente vai ver realmente que tá muito deficiente. E aí, em vez de usar vitamina, nossa primeira opção é usar a comida de verdade. Mas vamos falar, então, Rô, das alternativas principais de comida de verdade dessas vitaminas que a Maria do Carmo mandou, né? Vitamina A, D e C. Tá certo. Bom, a vitamina A, ela está muito presente em alimentos como o fígado. Fígado bovino, fígado suíno, fígado de frango. Então, ela tá muito presente nesses alimentos. E, inclusive, é bom você não comer muito fígado todos os dias, porque senão você pode ter excesso de vitamina A. E isso também não é legal. Já que a gente já tinha falado, tava falando de excessos de vitaminas, esse é um caso que pode acontecer, mesmo comendo só comida de verdade, sem fazer nenhum tipo de suplementação, é possível ter uma ingestão acima do ideal de vitamina A se você comer muitas vísceras, né? Principalmente muito fígado dos animais. Por outro, assim, então não é que não é pra você comer. É pra você comer fígado, mas não comer muito todos os dias, né? É, o que a gente tá dizendo é pra você não ter uma ingestão artificialmente elevada, tipo um quilo de fígado por dia todo dia, uma hora ou outra vai ser ruim pra você, porque é uma vitamina lipossolúvel também, ela tende a se acumular nos tecidos. E o excesso de vitamina A pode dar problema, assim como a falta também. Perfeito. A vitamina C, que era outra dúvida na maneira do carbo, ela tá presente nas frutas cítricas, né? Como a maioria das pessoas sabe, e a associação da vitamina C acontece logo com a laranja, por exemplo, mas também está presente no limão, que é uma bebida, uma fruta que a gente pode usar bastante no carbo, né? Por exemplo, a temperar, por exemplo, espremendo meio limão na água pra ficar com um gostinho bom. Mas também não é só nas frutas cítricas que a vitamina C tá presente. Ela também aparece em outros vegetais, como o brócolis e o pimentão, e até mesmo tem uma pequena quantidade de vitamina C nas carnes, em vários tipos de carne e também nos órgãos. E um detalhe interessante sobre a vitamina C é que a demanda do nosso organismo por essa vitamina tende a diminuir quando a gente tá numa alimentação baixa em carboidratos. Então, você vai ter uma menor necessidade dela, e muito provavelmente essa necessidade já vai ser toda satisfeita só comendo esses alimentos low carb que a gente já citou, limão, brócolis e carnes. E quem tem uma alimentação alta em carboidratos requer mais ingestão de vitamina C, né? Então, pode ser que não consiga atingir essa demanda só por alimentação. Sim, sim. Pra quem tem a dieta high carb, né? Só enfatizando. Que não é o caso dos nossos tanquinhos e tanquinhas que estão aqui com a gente hoje, né? Com certeza. E tem, então, pra resumir, se você comer comida de verdade, um mínimo de carne ou vegetais baixos em amido, do tipo brócolis, pimentão, você já vai estar suprindo as suas necessidades de vitamina C. Inclusive, tem pessoas em dietas carnívoras que elas têm suprido a necessidade de vitamina C só pelo pouco vitamina C que tem na carne ou em algumas vísceras. Então, realmente, não é algo pra se preocupar. A vitamina A, como a gente falou, tá presente no fígado, por exemplo, né? Em algumas vísceras também. Mas comer fígado uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas ou três, já deve ter o suficiente também no contexto de uma dieta rica em comida de verdade. Vamos falar da vitamina D, então, porque ela é a mais delicada de todos esses pontos. A vitamina D é chamada vitamina do sol porque o nosso corpo sintetiza essa vitamina quando tá exposto à luz solar. E o que é o ideal pra você conseguir sintetizá-la de maneira eficiente? Uma exposição diária ao sol e uma exposição inteligente. Ou seja, não vai se queimar. Pelo amor de Deus. Não é pra fazer queimadura na pele. Isso sim faz mal pra saúde e pode levar ao câncer de pele. A exposição diária, que são alguns minutos por dia e cinco, dez, quinze minutos por dia, sei lá. Depende de cada pessoa também. Pessoas com a pele mais escura toleram mais o sol. E alguns pesquisadores dizem, inclusive, que elas precisam de mais sol porque eles têm uma maior tolerância, né? Ativação de... Por causa da maior quantidade de melanina. Então, é uma coisa individual, quanto o sol for, mas não é pra você se queimar, não é pra você passar mal de insolação, não é nada disso. Pra você se expor, pra você ter acesso à energia do sol pra você, pra sintetizar essa vitamina. Eu vou deixar o link aqui de um vídeo que a gente gravou sobre o sol e por que você não tem que morrer de medo dele, né? Por que você não tem que ficar aterrorizado. Mas... Porque muitas vezes a gente tem a ideia de que ficar cinco minutos no sol sem proteção solar, a gente vai pegar câncer. Ele não funciona assim. Então, eu vou deixar aqui o link no chat. Porém, só pra deixar claro, muita gente não consegue ter essa exposição diária inteligente ao sol, como a gente mencionou. Muita gente da nossa sociedade ocidental vive basicamente em casa, ou tá no carro, ou tá no trabalho, ou tá sempre no ambiente interno, fechado, não se expõe ao sol. Aí, nesses casos, o uso de suplemento, pelo menos até onde a gente sabe em termos de ciência, parece ser uma alternativa interessante. Então, senhor Tanquinho, é pra eu tomar suplemento, não importa o quê? É isso, Rony? É isso que a gente tá dizendo? Não, não é isso que a gente tá dizendo. Vamos deixar claro aqui que é importante, o melhor cenário, o cenário ideal, é você fazer um exame lá no seu médico, fazer um exame de sangue, pra ver qual a sua real necessidade de vitamina D. Porque pode ser que você já tome sol o suficiente, isso não acontece com a maioria das pessoas, mas pode ser que, no seu caso específico, você já esteja com essa demanda, ok, suprida graças ao sol e aos alimentos que você come, apesar dela estar pouco presente nos alimentos. Dependendo do seu tom de pele, da quantidade de melatonina que você tem na pele, vai mudar isso. Então, são vários detalhes que variam caso a caso, não tem como ter uma prescrição geral disso, principalmente no caso da vitamina D. Então, é muito importante que você fale com o seu médico. Provavelmente, provavelmente, você vai precisar suplementar, há grandes chances de que precise, pra ficar em níveis ideais, só que, o mais difícil é saber o quanto suplementar, quantas gotinhas de tomar, quantos comprimidos tomar. Então, é isso que você precisa ver direitinho com o seu médico, porque, mais uma vez, como a gente falou desde o início, um excesso da vitamina vai ser prejudicial, tanto quanto, ou talvez até mais, dependendo do quanto de excesso for, do que a falta da vitamina. Então, por isso, muita calma nessa hora. Exato, exato. E só pra consertar, talvez alguém tenha ficado confuso, acho que você mencionou, melatonina é melanina, melatonina é outra coisa. É, tô mais acostumado a tomar melatonina. Beleza. Então, e tem alguns alimentos também que tem vitamina D, especialmente alimentos de origem animal, como, por exemplo, a gema do ovo e tal, mas eu acredito que você teria que comer muito, muito desses alimentos pra você realmente suprir as necessidades de vitamina D por meio da alimentação sem a exposição ao sol. Não acho que é algo prático e razoável. Em termos de alimentação, o que você pode fazer é realmente eliminar os grãos refinados de óleos vegetais, que isso parece melhorar os efeitos da exposição solar, levar menos queimaduras e efeitos mais benéficos. A gente falou disso também no vídeo que eu deixei linkado aí no chat. E por fim, queria dar uma dica de um recurso, especialmente pra quem fala inglês. quando a gente fala ah, descobri que eu tô deficiente em vitamina B12 ou em zinco ou em magnésio ou em vitamina A, o que que eu posso comer? Então, já que a gente tá preferindo a comida de verdade do que um suplemento, né? Então, vou deixar aqui o link da base de nutrientes do governo americano, Nutrition Data, e você digita lá o seu nutriente e você vai encontrar alimentos que são ricos neles. você pode colocar mesmo algumas coisas do tipo, ah, eu quero um alimento rico em vitamina C e pobre em carbos. E ele vai encontrar algumas opções pra você. É claro que isso levado ao extremo levaria as pessoas àquele tipo de nutricionismo, né? De nutrição funcional, aquela bobagem toda de, ah, vou comer essa comida porque tem tal vitamina, essa outra porque tem aquela outra, e a gente acaba esquecendo da real função da comida, que é servir como alimento. A comida não é só a soma de nutrientes. mas, ainda assim, a gente tem que cair na armadilha do nutricionismo, né? E quem tem dúvidas sobre isso pode estar no Google depois nutricionismo senhor tanquinho pra achar o que é esse nutricionismo. Mas esse recurso usado com sabedoria pode te ajudar a planejar melhor a sua alimentação. Então, por exemplo, um suplemento comum que muitos homens tomam é o zinco, né? Que a deficiência de zinco pode atrapalhar a produção de testosterona. Então, muita gente toma zinco, ou ZMA, que é zinco, magnésio e uma vitamina B. Aí, por exemplo, você descobre que o zinco tá presente em frutos do mar. Por exemplo, em ostras. Ou mesmo na carne. Se você comer, por exemplo, a 100, carne vermelha, você vai conseguir bater as recomendações diárias. Então, você basicamente pode simplesmente comer carne. Onde você talvez estivesse tomando um pó, né? Um suplemento em pó, um whey protein, sei lá, depois do seu treino. E um suplemento de zinco, você podia gastar seu dinheiro comendo carne e frutos do mar. Em vez disso, é mais gostoso, vai deixar mais saciado, vai ter ômega 3 junto, vai ter um monte de coisa boa que você não tem só comprando a sua dieta numa farmácia. O ideal é comprar a sua dieta na feira e no açougue. Então, acho que isso é o ponto principal do que a gente quer dizer na parte de reforçar mesmo a importância da comida de verdade. Você não deve ter deficiências extremamente graves se tiver uma alimentação low-carb ou cetogênica baseada em comida de verdade e feita de maneira sensata, como a gente vê aqui nos grupos que vocês têm feito. Perfeito. Uma outra coisa que eu quero ressaltar com relação à vitamina D é que existem alguns relatos de pessoas que até melhoraram, diminuíram a sensibilidade da pele ao sol fazendo uma exposição inteligente, como você bem falou, se expondo aos poucos. isso associado a uma dieta rica em comida de verdade e pobre em carboidratos. Então, essas duas atitudes, ter uma alimentação igual a que a gente propõe aqui, ter uma exposição controlada ao sol e se expondo aos poucos, às vezes aumentando um pouquinho a cada dia, se você tiver tempo e o local para fazer isso, pode ser uma boa solução para aumentar naturalmente também os seus níveis de vitamina D e mesmo a resistência da sua pele para evitar queimaduras e tudo mais. Ótimo, ótimo ponto. A Itamara, a Itamara Souza, a Itamara Souza pergunta de ômega, potássio e magnésia. A gente não abordou sobre eles e acho que é bacana falar, né? Ótimo. Vamos começar falando então do ômega, provavelmente o ômega 3 está mais preocupado, o ômega 6 tem bastante na nossa dieta, mas ômega 3 geralmente em galinhas, na carne delas e nos ovos de galinhas criadas no solo, boi, carne bovina, etc, criado no pasto e especialmente frutos do mar, peixes, peixes de águas frias como salmão, atum, sardinha, cavala, esses são os principais expoentes de fontes de ômega 3 e podem ajudar você a ter uma relação favorável de ômega 3 para ômega 6 na sua dieta. Basicamente isso, se você gostar desses alimentos, se joga porque não tem necessidade de suplementar para a maioria das pessoas. Perfeito. E o com relação ao potássio e magnésio? Bom, o potássio e o magnésio eles podem ser obtidos através da alimentação, mas muita gente não consegue também principalmente no caso do magnésio, atingir uma ingestão satisfatória. inclusive esses dois minerais, a falta desses dois minerais pode ser um dos motivos da famosa gripe low carb, de quem está no comecinho de uma dieta low carb e tem aqueles sintomas desagradáveis como dor de cabeça, fraqueza e esses dois minerais juntamente com o sódio, a falta deles, desses três minerais, pode levar à gripe low carb. e aí nesses casos pode ser legal ter uma suplementação desses sais. Mas antes de chegar na suplementação, quais seriam os alimentos que são boas fontes desses minerais? Bom, no caso do potássio, o potássio é do magnésio, o abacate é uma ótima fonte, é um alimento queridinho do pessoal que faz dieta cetogênica, e mesmo algumas pessoas que fazem uma dieta carnívora às vezes abrem exceção para o abacate, que ele realmente é muito rico em nutrientes. Esses peixes que eu mencionei, como por exemplo o salmão, ele também tem uma quantidade não desprezível de potássio e magnésio. O chocolate escuro, 99% cacau, ou mesmo cacau em pó, você adiciona para misturar no seu café, é rico em magnésio, é uma boa fonte, também tem um pouquinho de teobromina, não é nada essencial para o nosso corpo, mas é um fitoquímico análogo à cafeína, da família da cafeína, que também é bem gostoso e tem um efeito sinergístico aparentemente interessante. Não me prenderia muito a isso, só uma curiosidade do cacau em pó. Enfim, são alguns alimentos que podem ajudar, os cogumelos, tipo o shiitake, shimeji também, que são boas opções, além de vegetais, como eu mencionei, o espinafre, mas também tem a couve, o brócolis, e também a couve e brócolis são exemplares de vitamina E, que alguém perguntou também sobre a vitamina E, que é a Miriam, ela perguntou, o azeite de oliva extra virgem também tem, e é o que eu estou dizendo, você não tem, a selga tem, mas você não tem que ficar tão preocupada com cada coisa, você está tendo uma dieta bem variada, variada nesse espectro de vegetais, de, você não comeu brócolis essa semana, não tem porque se preocupar, você come na outra, e se você come a couve aqui, ou o cogumelo ali, ou o aspargo, ou o próprio salmão, ou o abacate, então você está variando esses alimentos nutritivos, você não está comendo sempre a mesma coisa, só um alimento, se eu estivesse comendo todos os dias, peito de frango e brócolis, só isso, aí eu estaria mais preocupado com umas deficiências, e com o excesso de algumas coisas que podiam fazer mal, né? Agora, com uma alimentação variada, você não come a mesma coisa todos os dias, não come só a mesma coisa, eu não me preocuparia. E um outro ponto, só para finalizar a questão do potássio, por exemplo, é que a ingestão adequada de sódio ajuda a manter o potássio no sangue, né? Porque tem um equilíbrio entre esses dois minerais no nosso corpo, e se você ingere muito pouco sódio, seu corpo tende a excretar mais o potássio que você tem pela urina para manter esse equilíbrio. Então, se você ingerir sódio adequadamente, ajuda a reter um pouco do potássio também, sem você ter que comer necessariamente mais dele. E acho que era isso por hoje, né? Já deu aqui uma horinha de conversa, já falamos de bastante coisa hoje, até em excesso, vou até mandar, como a gente falou, vou mandar os links no grupo para falar sobre todos esses tópicos que a gente endereçou. A gente falou primeiro de multivitamínicos, de alimentos ricos em determinadas vitaminas, de qual que é a filosofia geral que você tem que ter quando for, pensar se deve suplementar uma vitamina ou mineral. A gente falou também de alguns tipos de alimentos que contêm todos os nutrientes que a gente precisa, que são os ovos, carnes, vegetais, bastante amidos, peixes, que tudo isso contém tudo que a gente precisa. Então, a gente também falou de uma ferramenta que você pode usar para pesquisar alimentos ricos em determinada nutriente, que a gente não é para abusar disso, não é para tentar virar cientista maluco e montar uma dieta perfeita numa planilha, porque a gente acha que essa não é uma abordagem sensata e nem saudável, mas que é bom ter essa ferramenta, pouca gente conhece e já podemos dar o link dela. A gente também falou sobre motivação e jacadas, falou sobre o que são platos de peso e por que eles acontecem, falou de como que você pode pensar, qual estrutura mental para você pensar na decisão sobre passar pelo platô, ficar no platô, abandonar o plano e também falou de algumas estratégias e dicas que podem te ajudar a sair dele. Enfim, a gente falou de bastante coisa hoje e gostamos de poder bater esse papo com vocês, então obrigadão pela presença, pessoal. Com certeza, foi mais um domingo à noite muito proveitoso aqui com vocês, foi muito bacana. agradeço os agradecimentos de vocês agora no final. A Miriam falou obrigado, que não tem excesso, tudo que a gente fala é muito útil. A Karen falou que a gente sempre ajuda, gratidão. A Rosane falou obrigado, ela gostou muito, ficamos felizes de ter gostado. A Cindy falou que foi sensacional e a Sheila, que você já tinha lido e gostou da nossa cabeça de engenheiro. Então, muito obrigado, gente, por terem aparecido, por terem mandado suas dúvidas, dado seus insights e ficamos felizes por ter ajudado e ter agregado algum valor para vocês nesse final de domingo. Então, pessoal, muito obrigado novamente, faço das palavras do Ronen as minhas, obrigado pela presença, pelas perguntas inteligentes e também por estarem sempre acompanhando, implementando e mostrando que estão determinadas, que estão no foco para melhorar a vida de vocês. Boa noite e uma boa semana para todo mundo também. Vamos lá para mais uma semana de muita saúde. É isso aí, e a gente continua a nossa conversa durante a semana lá no WhatsApp. E um forte abraço do senhor Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você pela loja Tudo Low Carb. O que é a loja Tudo Low Carb? É basicamente um e-commerce onde todos os produtos que estão à venda são próprios para a sua dieta baixa em carboidratos. Então, é muito legal porque eles têm ótimos preços, todos os produtos são baixos em carboidratos e é lá que a gente encontra os nossos próprios ingredientes. Inclusive, eles quiseram dar um presente muito bacana para você. É o seguinte, você vai na loja online, você vai encontrar todos os produtos que você quiser entre oleaginosas do tipo castanha do Pará, amêndoas, nozes, queijos, chips de parmesão, adoçantes como elitritol e xilitol, lanchinhos práticos, macarrão conjac, cacau em pó e todo tipo de alimento ou ingrediente que você quiser utilizar para incrementar a sua dieta low carb e você vai encontrar lá. Então é fantástico e eu tenho a dica quente para você agora. Quando você estiver indo pagar, você coloca o cupom SRTANQUINHO no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.